Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada finalmente novidades a respeito do sistema de presentes é manos, o sistema de presentes se encontra nos arquivos do jogo desde maio, junho deste ano por aí já faz alguns meses que ele está nos arquivos do jogo e desde aquela época muita gente falava que ele chegaria em breve aí no jogo, inclusive eu porém, nada mais foi falado sobre ele, ele continuou dentro dos arquivos porém, nenhuma atualização a respeito dele mas ontem, alguns leakers acabaram descobrindo muitas novidades a respeito desse novo sistema de presentes e é provável que ele realmente chegue em breve no jogo e agora esse em breve é o em breve mesmo, não daqui muitos meses, tá? porque essas informações novas que eles encontraram ontem são realmente bem significativas então vamos lá manos, eles descobriram imagens e realmente como está sendo desenvolvido este sistema de presentes na tela da loja, quando você for comprar algum item, terá a opção de você comprar para você mesmo na sua conta e também a opção de comprar como um presente, né? então você vai poder comprar um presente para o seu amigo, sei lá, sua namorada, seu filho, enfim, mano a pessoa que você quiser doar algum presente aí da loja de itens do jogo mas isso só vai funcionar com itens comprados na loja de itens do jogo você não vai conseguir doar itens do seu inventário para um amigo seu, tá? você já vai comprar direto da loja para o seu amigo como presente se não, será mais ou menos um sistema de trocas, né? se você conseguisse trocar um item ali do seu inventário por isso eles colocaram apenas a opção de comprar como presente na loja de itens do jogo e quando você for comprar ali como presente você poderá doar, pelo que eu estou vendo ali, a pelo menos 4 amigos dá para ver que ali está escrito 1 de 4 selecionado, né? então, pelo jeito, você poderá doar a pelo menos 4 amigos e também terá a opção de você doar um presente a si mesmo que eu não sei como é que vai funcionar isso aí mas, enfim, vai ter uma opção de você doar a si mesmo e ali também vocês podem ver que nessa imagem o seu amigo só vai poder receber um presente a cada 10 dias então não tem como você comprar um presente hoje para o seu amigo e daqui 2 dias comprar de novo o presente para o mesmo amigo, tá? tem, digamos que esse tempo é de 10 dias de um presente para o outro e se realmente ele vai funcionar dessa maneira você vai conseguir comprar para 4 amigos no máximo mano, vai ter um jeito de, tipo, gastar muito menos V-Bucks pensa comigo você vai lá comprar o item na loja, tem uma skin você paga 1.200 pela skin, compra como presente para 4 amigos e todos os 4 ganham essa skin, né? mas depois vem outra skin, outro amigo compra e dá para todo mundo também meio que o pessoal acaba lucrando V-Bucks, né? por isso, eu não sei se realmente vai ser dessa maneira que vai funcionar o sistema de presente no jogo porque Epic Games terá um prejuízo bem grande de V-Bucks, né? mas mesmo assim, essas informações são bem importantes e foram encontradas ontem dentro dos arquivos do jogo paradas realmente significativas a respeito do sistema de presentes mostrando, né? que Epic Games realmente está trabalhando nesse sistema que o pessoal está esperando há muito tempo e quando você selecionar os amigos que você quer enviar o presente você pode colocar alguma mensagem personalizada qualquer coisa você pode escrever para o seu amigo se ele está de aniversário, você escreve parabéns, né? essas coisas aí é como se fosse aquele sistema de presentes da Steam, né? que você envia para o amigo e também envia uma mensagem personalizada e depois disso é só você clicar no botão enviar que o amigo que você selecionou ou os amigos receberão este presente, beleza? se você ainda não entendeu muito bem como que vai funcionar tem esse vídeo aqui que um leaker acabou, né? vazando, aí ele não sei como mas ele conseguiu habilitar o sistema de presentes aí no jogo dele, né? porque os leakers são os caras pica das galáxias mas é claro que na hora de enviar o presente dá um erro, né? porque o presente, o sistema de presentes ainda não se encontra oficialmente dentro do jogo mas pelo que eu estou vendo, né? pelo que dá para ver no vídeo ele vai funcionar basicamente dessa forma mas como eu disse antes eu não sei se você vai conseguir realmente enviar para 4 amigos o mesmo presente só se no caso você terá que comprar 4 presentes e enviar para 4 amigos diferentes, né? porque realmente seria uma parada que Epic Games sairia no prejuízo a respeito dos V-Bucks e como eu disse um amigo seu, né? que você enviará o presente poderá apenas receber um presente a cada 10 dias eu não sei se é apenas um presente de você a cada 10 dias ou um presente de qualquer pessoa por exemplo eu enviei um presente para meu amigo Carlos hoje e somente daqui 10 dias eu vou poder enviar um presente para ele de novo mas durante esses 10 dias outra pessoa quer enviar um presente para o Carlos eu não sei se ela vai conseguir ou não, né? por isso que eu não entendi se esse limite de 10 dias é apenas para a pessoa que enviou o presente ou para qualquer pessoa, né? então ainda tem algumas coisas para serem explicadas a respeito do sistema de presentes mas o que sabemos é que realmente Epic Games deu uma boa atualização, né? neste novo sistema que pelo jeito chegará em breve aí no jogo, né? tomara! porque o pessoal desde a época que foi encontrado nos arquivos do jogo aí em maio, junho o pessoal já ficou hypado demais mas depois foi caindo no esquecimento, né? porque não teve nenhuma atualização e ontem descobriram muitas novidades e realmente deixando o hype lá em cima novamente mas enfim se você viu o vídeo de ontem eu falei sobre o novo modo de torneio, né? que supostamente teria sido vazado num vídeo lá da Epic Games que colocou no canal oficial do Fortnite a respeito do evento de apoio a um criador que vazou essa imagem, né? que mostra ali a aba de torneios que é uma aba que ainda não existe no jogo eu falei no vídeo de ontem que poderia existir um novo modo de torneios em breve no game e olha só, mano ontem mesmo o pessoal acabou descobrindo, né? os leakers descobriram dentro dos arquivos do jogo muitas novidades a respeito do modo de torneios que está para chegar em breve no Fortnite Battle Royale começando aqui com as telas de carregamento quando você está carregando uma partida nesse novo modo terão telas de carregamento digamos que diferenciadas, né? essas três aí como dá pra ver tem o atemporal na outra tem, né? aquela skin da Lhama do DJ Lhama e na outra também tem quatro pessoas obviamente que é cada modo, né? o modo solo o dupla e o modo esquadrão e o pessoal descobriu três novos torneios que estão para chegar muito em breve ainda esse mês aí no jogo um dos torneios se chama Tomato Temple Cup e a descrição dele diz o seguinte pegue um amigo e deixe o Tomato Head orgulhoso o cabeça de tomate orgulhoso tornem-se lendas do tomate e esse torneio é no modo de duplas e a data já foi, digamos que, descoberta será do dia 28 de outubro até o dia 1 de novembro então é muito, muito provável que em breve Epic Games faça um anúncio oficial falando desse novo sistema de torneios modo de torneios enfim coisas aí realmente novas chegando no jogo outro torneio que foi encontrado se chama South Springs Cup e na descrição diz o seguinte uma semana e três tentativas para provar que és o mais salgado que a South Springs tem para oferecer competir para levar para casa um pin na South Springs Cup e manos o modo é solo e a data é do dia 27 de outubro até o dia 31 de outubro então esse modo será, digamos que, lançado um dia antes do modo dupla que eu acabei de falar e o terceiro e último modo que foi encontrado obviamente é do modo esquadrão um torneio para cada modo de jogo o nome desse torneio do modo esquadrão se chama Fortnite Friday Night e na descrição diz o seguinte junte-se aos seus amigos todas as sextas-feiras e inicie o seu fim de semana com alguma ação emocionante do esquadrão sua equipe pode subir ao topo e a data desses torneios aí do esquadrão como já diz na descrição será toda sexta-feira mas não sabe quando que vai começar qual sexta-feira, né vai dar início aí a esse torneio no modo esquadrão eles colocaram o modo esquadrão somente na sexta-feira porque muita gente não consegue jogar durante a semana, né por isso colocaram perto aí do fim de semana e pelo jeito, manos esses torneios terão recompensas sim mas não somente os vencedores dos torneios ganharão essa recompensa se você estiver participando aí dos torneios você já terá uma chance de ganhar essas recompensas lá nos arquivos do jogo eles encontraram a seguinte descrição que marque até 6 pontos em cada partida eliminando vários adversários e sobrevivendo contra a concorrência marque pelo menos 20 pontos no total em uma sessão para ganhar um pin brilhante então a recompensa será um pin brilhante que eu não sei, né não foi vazada a imagem dessa recompensa mas o que sabemos é que será um pin brilhante e essa recompensa é mais simbólica do que valiosa não vai ser uma recompensa que vai nossa, vai ser um item super valioso no game vai ser uma parada mais para estimular o pessoal no lado competitivo e também no lado da brincadeira digamos que será ranqueada, né no Fortnite entre aspas e é muito provável que tenham vários torneios rolando ao mesmo tempo vários torneios no modo solo vários torneios no modo dupla e vários no modo esquadrão também e o que sabemos é que a recompensa será um pin brilhante mas, como eu disse qualquer um pode ganhar essa recompensa basta atingir os 20 pontos no total em uma sessão não sabemos ainda o que serão essas paradas de pontos vamos descobrir quando a Epic Games fizer um anúncio oficial a respeito do modo de torneios mas é provável também que os vencedores dos torneios ganhem um pin brilhante diferenciado, né porque seria legal, né o vencedor aí dos torneios ter uma recompensa um pouquinho melhor que os outros, né digamos que valorizando também esse lado competitivo então é muito provável que em breve no caso até nessa próxima semana a Epic Games faça algum anúncio oficial dessa parada de torneios porque nos arquivos do jogo foi encontrado que o primeiro torneio vai começar no dia 27 desse mês já, né daqui 15 dias praticamente já está bem perto então é provável que veremos algum anúncio aí da Epic Games falando sobre isso mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo falei aqui duas notícias bem dahoras uma do modo torneio e a outra também do sistema de presentes que finalmente descobriram novidades a respeito dessa parada que também é possível que chegue em breve aí no jogo que muita gente está esperando isso há muito, muito tempo, né e falando também agora na Ilha Flutuante para quem ainda está desinformado a Ilha Flutuante ontem atingiu, né está ativando a runa lá do bosque lá murioso, beleza então se você quiser chegar lá perto do cubo fazer aquele bunny hope, né que eu ensinei alguns dias atrás no vídeo, né pode ir lá que é sucesso beleza, mano então é isso se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito e comente aí embaixo o que você acha dessa parada de presentes que está para chegar no jogo e também dos torneios e mande para o seu amigo também que está louco para saber dessas novidades, beleza então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui